e ele fala que sempre quis ver o que um deora 2 desse tamanhão pode fazer pra isso acho que vamos ter que surfar na próxima qualificatória vai precisar provar que pode encarar os tobogãs em alta velocidade vamos nessa fala pessoal tudo bom lembre-se o surf é questão de equilíbrio o teu pai tá on bora começar agora classe a aqui primeiro tobogã frente pra descer é bom ir na água pra subir é bom não ir na água galera no final da classe b eu desci eu subi perdão já fora da água nossa é porque ela tá no carona galera por isso que ela tá assim a gente usar a gente usar essa visão ela tá no carona muito difícil né gente muito difícil chega até o próximo destino tem gente falando que era nitro vamos lá pro tobogã primeira coisa que eu vou fazer depois que eu ganhar eu já tiver com esse deora na garagem é colocar aquela pintura que fizeram que ficou da hora chega até o destino final mais um tobogã bora lá engraçado como é que essas águas somem né agora sim estou de deora GG easy galera como diria o teu pai você passou pela qualificatória agora sua classificação oficial da academia é a profissional coloquei novos eventos na sua programação algo me diz que você vai adorar o que acha de aprender um pouco mais sobre hot wheels quer aprender mais sobre a famosa pista laranja claro que sim chego aí já já então galera a gente pode ver que tem mais missões aqui na classe A do que na classe B embora ainda sejam poucas tá vamos logo fazer essa corrida aqui tá logo aqui na nossa cara circuito de velocidade do toboágua na classificação profissional vai poder usar carros mais rápidos não me entenda mal vamos atingir velocidades intensas aqui mas temos que fazer isso com cuidado sempre que você subir de classificação na academia vou deixar que você dirija carros mais velozes obrigado Hayley é uma corrida de velocidade minha favorita carros de pista e condução de precisão tipo meu programa de corridas no asfalto mas maior e mais laranja vamos de hot wheels ainda tá sem pintura mas vamos com ele bora pra corrida galera agora na classe A de tração traseira de hora a corrida tá cheia de pistas tobogã então vai ser água, velocidade e diversão em dobro tá bom Hayley me deixa eu falar o youtuber sou eu não é você pô deixa eu falar ó só carro hot wheels aqui claro alguns não são hot wheels específicos mas só carro estilo hot wheels maioria carro antigo bem legal bem legal curto isso respeito o pessoal da playground pensou nisso hein vamos lá Marcola sai da frente calma aí calma aí galera falando com o dravatar né quem como é que pode isso pedindo calma pra dravatar Rafael Tricolua vamos lá vamos ganhar mais uma corrida aqui ah essa daqui é circuito são duas voltas eu nem lembro galera já fiz a campanha mas eu nem lembro eu fico tão distraído nas lives confesso pra vocês conversando tentando dar atenção pro chat basicamente mas acho que é mais conversando né com a galera que tá na cal e eu vou no modo automático eu nem percebo o que que eu tô fazendo vamos lá na games agora eu vou te passar sai fora agora vamos passar o moreno e o caddy volta aqui caddy muito tranquilo ainda tô na primeira volta né sai fora caddy agora eu passei mais um tobogã vambora essa corrida a gente passa por todos os tobogãs do jogo vambora ainda tá na primeira volta nossa é não é minha primeira vez mas é como se fosse a primeira vez porque eu não lembrava que era longo o circuito não legal hein gente curti no Forza Horizon 5 os circuitos são curtos os circuitos do mapa normal não as criações da VetLab aí tem a quantidade de tempo que você quiser mas ó o circuitinho aqui mais longo dentro da DLC curti eu sinto falta de corrida mais longa lá no mapa principal do jogo ó não tô nem vendo a linha de chegada ainda pra completar a primeira volta já tem 2 minutos e meio praticamente aqui na primeira volta legal legal claro que eu tô na classe A se eu tivesse na S2 estaria muito mais rápido mas mesmo assim ó vamos completar a primeira volta em 2 minutos e 40 é legal interessante olha lá 2 minutos e 40 1 volta e 2 minutos e 40 vai dar mais de 5 minutos aqui a corrida legal ainda acho curto 5 minutos podiam ser 3 voltas né como só as corridas normais lá do mapa podiam ser 3 voltas mas achei legal pelo menos o tamanho do circuito ser grande já pensou fazer um 24 voltas de limão no circuito aqui a gente pode fazer 24 voltas de limão aqui dentro do Hot Wheels o que vocês acham comentem aí bom isso pra quem lembrar da série né aí só quem é mais antigo do canal vai lembrar 24 horas 24 voltas de limão a gente dirige por 24 voltas porque o máximo são 50 voltas não dá pra gente dirigir por 24 horas mas a gente pega um circuito e a gente tem que usar carros baratinhos como é as 24 horas de limão que existe que acontece lá nos Estados Unidos que obviamente é uma sátira as 24 horas de limão e é muito legal porque se você olhar as pinturas dos carros é é tudo genial assim sabe é tudo zoeira é muito maneiro e zoeira combina com o canal aqui né que eu gosto de fazer tudo que é divertido pra mim eu acho divertido já estamos na metade aqui da segunda volta aí fica meio chato jogar solo né não tem ninguém pra conversar não tem gente pra interagir aqui mas não consegui gravar isso com a galera e também a maneira de ser mais rápido aqui não precisar ficar esperando todo mundo ficar pronto porque é um problema da live né quando a gente joga comboio tem que esperar todo mundo ficar pronto pra poder fazer a corrida até pela maneira que ficou essa expansão galera que tá em outra classe não consegue jogar na classe que a gente joga ele tem que jogar em comboio com as pessoas que estiverem na mesma classe que ele na classe B na classe A S1 enfim pra liberar as classes mais altas aí é um detalhezinho né que como os carros das classes mais altas ficam bloqueados a galera não consegue participar mas enfim eu acho que faz parte não acho que é um ponto negativo não acho que faz parte dessa forma que eles recolocaram né a progressão da campanha terminando aqui a corridinha olha lá mais 5 minutos como eu disse pra vocês agora pra próxima ah achei que ia ganhar roupa de novo tem quase carro nenhum ainda tá bom pra mim 10 mil XP 50 mil de crédito aí viu galera realmente as corridas aqui dão mais dinheiro 20 super sorteios vamos girar vamos girar eu quero girar aqui eu quase não tenho carro nenhum vamos ver o que eu vou ganhar olha só gostei Toyota Trueno ainda não tinha quase que apareceu o AMG1 pra mim né mas eu prefiro o Trueno dá pra vender por um bom preço no leilão deve aparecer ainda muita buzina muita roupa muito gesto pra mim porque eu quase não tenho nada disso no jogo mas por enquanto tá vindo uma grana aí não vou chegar a 30 milhões porque ainda falta muito pra chegar a 30 milhões mas tá bom aí ó buzina BMWzinho que dá pra vender por um milhão no leilão tá bom é bom ah prefiro BMW não gosto desse exo esqueleto aí Forza Edition ele não tem super sorteio então eu vou vender ah Lumicraft socorro eu não tinha pior ainda ah o Pagani eu queria o Pagani eu queria Mustang também pode vir Mustang pode vir que eu aceito perua também hashtag save the wagons vou ficar com duas fazendo duas classes diferentes por isso que eu fico com muito carro no jogo galera blusa de moletom cinza vou adicionar também a oficina eu tenho geralmente dois carros cada um eu monto em duas classes diferentes aí lota minha garagem não tem jeito não aqui na minha conta nem aqui eu tô com pouco carro ainda mas na conta principal do canal teu pai aê agora eu curti a Cone segue one já vou aproveitar o super sorteio que tem nele bota de couro prateada uau e o defender do míssel que dá pau em áudio exatamente quase mais uma buzina jaqueta de brinciano eu vou adicionar oficina também essa bagaça e essa lasanha ruim é tá bom a gente não gasta dinheiro quase nada no jogo né ah esse eu queria vender 300 mil não tenho ainda fazer o que última não gosto desse carro ele é a última opção pra mim morar eu gosto nossa 3 mil de grana quanta coisa hein nossa agora pelo menos veio 205 mil também vou montar esse carro em duas classes diferentes sino de vaca uau última roleta galera último super sorteio será que vem alguma coisa boa veio gol né não é gol mas é gol né veio golzinho quadrado vou botar a pintura do gol GTI nele pra ficar mais bonito e ganhamos 3 sorteios porque passamos de nível vamos lá com os carros que a gente ganhou a gente acabou passando de nível quase foi o S2000 BMW curto tá ótimo vamos ver se a gente ganha mais algum carro aqui não 40 mil é tá bom eu prefiro o Mustang Mustang né Mustang é Mustang né galera vocês sabem que eu amo o que eu ganhei agora ah sim 25 sorteios enquanto estiver no parque Hot Wheels show de bola ganhamos aqui uma conquista então 28 milhões eu disse pra vocês que eu não ia chegar a 30 milhões ganhei mais 12 carros ok 2500 XP tá bom ó Fórmula Drift também 2 super sorteios tá bom e aqui ai uau que carro 312 carros vamos gerar aqui os 2 super sorteios então tomara que venha coisa boa vem coisa boa vem coisa boa vem coisa boa quase veio uma camisa de manga curta e a McLaren eu queria hein McLaren F1 essa sim era a coisa boa que eu queria carro excelente aqui no jogo é então esse daqui eu já venci vamos pra essa área de velocidade aqui e aqui pro outro lado vamos lá outro Deora 2 aqui deve tá fazendo a campanha junto com o Mil quer dizer junto com o Mil que eu quero dizer ao mesmo tempo né mais poos apareceram no mapa vai ter que matar todos eles daqui a pouco não agora tem que matar os poos pra passar pra classe S1 ó um monte de gente de Deora ali todo mundo tá usando Deora sem pintura que tão fazendo a campanha agora tão na classe A junto comigo é deve ser isso né eles devem fazer isso colocar pessoas que estão na mesma classe juntas na mesma sessão faz sentido porque aí vai ser mais fácil achar alguém pra fazer as corridas na classe específica que você está pessoal que vai tá na mesma classe que você é uma sacada simples mas que faz todo sentido vamos lá entrando na área de velocidade será que a gente consegue três estrelas na subida vamos ver né qualquer coisa eu tô nesse Deora aaaah eu não posso baixar a tonagem do teu pai eu fiz a tonagem lá na conta do teu pai a gente não consegue mais te compartilhar a gente não consegue mais salvar na verdade a gente já atingiu o limite 238 3 estrelas show de bola agora sim o que a gente tem aqui perto a área de drift que é o que eu menos gosto de fazer ah já sei já sei vamos aqui pro festival que eu vou botar a pintura pronto vamos pra lá que eu vou acabar botando a pintura será que a gente consegue três estrelas de primeira eu não peguei muita distância ali eu virei logo pra cá será que a gente consegue três estrelas talvez não vamos torcer com essas turbinas aí que a gente consiga três estrelas bora e mais uma decidona né 384 aí sim boa edu leite tá na minha frente edu tô de olho em você passamos de nível aqui ganhamos mais um sorteio já já eu vou girar vou girar logo quer ver será que a gente vai ganhar um carro que a gente pode botar pintura espectra flame pra ficar legal ah eu queria o Dodge Challenger ia ficar mais bonito agora eu vou entrar aqui no Horizon Nexus olha só 1000 XP aqui dando mole pronto designs e pinturas encontrar novos designs tá aqui hein a pintura mais maneira que eu já vi pra esse Deora 2 a pintura mais da hora que eu já vi pra esse Deora 2 até agora é essa daqui código de compartilhamento 230-028-150 vou baixar agora pra vocês verem agora eu vou curtir né pô tem que curtir pronto olha só eu sei que eu já mostrei mas nossa essa pintura é demais bora lá vamos ver o que a gente tem pra fazer aqui aqui ó tá fácil vamos lá pro segundo capítulo da história pertinho daqui continuar a história pistole até o destino é exatamente vamos pistolar até o destino então mas eu não tinha passado aqui ó por isso que é bom ir rodando galera ah eu vou pegar aqui a plaquinha já vi aqui uma plaquinha ah lá a plaquinha pra pegar vamos pegar logo a plaquinha é atração traseira na neve sofre um pouquinho né mas já tem uma tonagem muito boa que teu pai criou só não conseguiu compartilhar pra deora não cai lá não agora não tá na hora de cair lá não depois a gente joga o carro na lava agora não pronto vamos continuar aqui a história capítulo 2 a famosa pista laranja é um monstro é um monstro mesmo é um monstro mesmo vambora onde dirigiu tu em mil você tá pilotando algo você tá pilotando algo com praticamente 1400 cavalos é vambora como eu disse os carros da Hot Wheels foram feitos pra correr em pistas personalizadas mas e como são as pistas olha elas são feitas em partes pra que as pessoas construam o que querem aí você inventa um impulsor com bateria pra disparar os carros nas retas e um freio de velocidade pra desacelerá-los nas curvas apertadas dá pra ter pra ajustar a potência do impulsor mas por que parar por aí loops, rampas de salto curvas inclinadas quedas de gravidade pontes de cavaletes chiquenes cruzamentos contadores de voltas lançadores laterais de várias linhas tudo totalmente compatível só engenharia tá boa até fizeram uma oficina com um dinamômetro funcional e uma lata de óleo em miniatura pra usar nos carros eu brinquei com ela que era incrível legal e por que a pista é laranja? crianças gostam de laranja não posso discordar né? como você sabe nada é mais legal do que ver carrinhos correndo lado a lado a Hot Wheels fez vários acessórios com essa finalidade lançadores na linha de largada velocímetros pra gravar a velocidade dos carros que passavam e plataformas que mostravam qual carro terminava primeiro nada de trapacear por aqui nos anos 70 havia peças de pista dedicadas às múltiplas vias incluindo a Fast Track que tinha 3 vias de largura e nenhuma divisória possibilitando ultrapassagens arriscadas nos anos 70 havia peças de pista dedicadas às múltiplas vias incluindo a Fast Track que tinha 3 vias de largura e nenhuma divisória possibilitando ultrapassagens arriscadas atualmente tudo tá ainda mais divertido temos pistas em formato de 8 estacionamentos de vários andares impulsores que funcionam com elásticos e até mesmo tubarões e dinossauros que mordem por que fazer carros velozes pra correr em pistas de plástico eu não sei por que pra saltarem mais longe quando chegam no final claro vamos nessa bora lá agora ganhar 3 estrelas na placa de perigo esse Twin Mill é muito ruim gente não serve pra não serve pra nada aqui no jogo vá se o número é bom vamos lá ganhar 3 estrelas aqui pronto 3 estrelas ah sim todos os sedentos por adrenalina da academia vamos falar desse aí chegou a hora de aprender sobre a maior rivalidade da história da Hot Wheels calma eu vou explicar tá bom vamos pra lá antes disso eu preciso muito desativar assistências de direção das presas Hot Wheels isso fica freando o carro fica mudando a rota horrível desativem isso eu não gostei o que a gente tem aqui na classe A pronto ganhamos o Ford F5 agora vamos ganhar o Hip Hot infelizmente a classe A é muito grande pra gente fazer em um vídeo só e com essa terrível decepção a gente encerra esse vídeo por aqui não esqueça de deixar o seu like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui pro canal beleza lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord tá na descrição do vídeo e os links dos nossos dois grupos de Forza Horizon no Facebook também estão na descrição do vídeo valeu galera então eu fui tchau 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 tchau